É, pois é, meus amigos, estamos vendo o mercado brasileiro ganhando cada vez mais modelos e um segmento, né, que não era explorado por muitos, mas a Yamaha tá sabendo explorar com maestria, que é o segmento das esportivas no nosso mercado brasileiro. E a gente sabe que a Yamaha trouxe a R15, a tão famigerada R15, poderá pintar um futuro próximo à própria MT15 aqui no Brasil, que já tá tendo muita especulação em cima. Porém, meus amigos, eu venho aqui trazer uma notícia pra vocês que tem novidade da Yamaha na categoria esportiva aqui no nosso mercado brasileiro, com uma nova cor, por assim dizer, sobre um dos modelos mais queridos aqui pelos brasileiros, tá? Então, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já te peço que se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da Yamaha aqui no Brasil. Você acha que ela tá indo muito devagar? Você acha que ela poderia fazer mais rápido? Não sei, né, meus amigos? Vamos dar uma conferida aqui nesse vídeo, porque sim, já está no site da Yamaha Brasil. Lembrando que se você precisa do seguro, correta o Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá pra dar uma fala que veio pelo garagem notícias, beleza? Então bora. Pois é, meus amigos, cá estamos nós no site Motu, e aqui já começa daquele jeito, o Yamaha R3 2025 surge em nova cor branca no Brasil. Então não tem muito o que falar, né? Só mudou a cor, mas essa cor aqui eu gostei demais. Olha que cor linda, meus amigos. Essa cor aqui ficou fenomenal. E a Yamaha tá mandando muito bem com seus modelos aqui no mercado brasileiro. É lógico, né, que tem modelo aqui que a gente espera uma atualização, como a M307, a M309. Porém, é um segmento que está numa constante, um crescimento constante aqui no nosso mercado brasileiro. Isso é fato, tá? Já vou falar a vocês sobre preço, tá? Então a gente pode ver que ficou nessa cor branca agora muito linda. Eu já achava a R3 uma moto espetacular, mas essa daqui na cor branca, meus amigos, eu tenho que tirar o chapéu, viu? Cara, gostei demais dessa R3. Olha que moto fenomenal, meus amigos. Olha a cor branca linda toda a vida. Que que é isso? Muito bonita. A gente pode ver mais de perto. Em relação ao resto da moto, nada mudou. Continua com o mesmo projeto que vocês já conhecem, tá? Motor bicilíndrico, né, com 40 cavalos, 42 cavalos, né, pra ser mais exato, ou 40, eu não me lembro agora, não me recordo, mas mudou as cores das rodas, TBS de duplo canal, balança de alumínio, enfim, a moto é muito bonita, não tenho o que falar da R3, já que a gente vai ver o site da Yamaha também, tá? E aqui mostra, né, que a R3 teve um acréscimo de R$ 600,00 só por causa da cor, tá? O preço da R3 2025 é de R$ 34.000,00 sem o frete, segundo informações publicadas pela marca. O modelo 2024, por sua vez, ainda está presente no portal da empresa por R$ 33.590,00, assim houve um aumento de R$ 600,00. Além da chegada da cor branca, a moto recebe a opção preta, Midnight Black, eu vou mostrar pra vocês também a cor preta, mas tá lá no site da Yamaha. E a versão Racing Blue, já a roxo metálico, purple, é, Phantom Purple, né, do modelo 2024, não está mais disponível no modelo 2025, ou seja, quem comprou a cor roxa, comprou. Quem não comprou, chupa o dedo agora, Badão. E olha aqui, a cor branca no site oficial da Yamaha Brasil, meus amigos. Olha a cor, nossa gente, na moral, essa R3 é uma das cores mais lindas que eu já vi, não sei vocês, tá? Mas eu gostei muito dessa cor branca. Aí tem a cor tradicional da R3, que também é muito bonita, né, característica dos modelos da Yamaha, essa cor azul, aí tem a cor branca e a cor preta. Olha a cor preta, meus amigos. Caramba, eu gosto muito de moto na cor preta, mas essa aqui na cor branca tá roubando a cena, na minha opinião, tá? Não sei vocês, comenta aí. De resto, nada mudou. A Yamaha continua com esse modelo da mesma forma, do mesmo motor e a mesma característica no nosso mercado brasileiro, tá? Outra coisa também que vale lembrar é que a R3 é uma moto que nunca conseguiu despontar nos emplacamentos, da mesma forma que a R15. Porém, estamos vendo uma crescente desse modelo nos emplacamentos. Eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, como vocês estão vendo aqui, estamos a Fenabrave e aqui já começa daquele jeito, né, meus amigos? E a Yamaha R15 já começa daquele jeitão com 1.056 unidades. Olha isso, o mês já abriu. E olha a R3, ela teve um aumento pouco expressivo, por assim dizer, mas já é um aumento reparado aos outros meses, porque a gente pode ver que as demais motos têm ali seus emplacamentos, mas bem abaixo, né? E a gente pode ver que a S1000RR da BMW empacou 134 unidades, mas a R3 145, meus amigos. Ou seja, né, é um segmento que é bem carente aqui no Brasil, porém agora a Yamaha conseguiu resgatar de forma maestral, tá? Com o R15. Olha como que vem evoluindo os emplacamentos. E agora com a R3, com essa nova cor, a Yamaha meio que busca ali, né, alguma coisa mais diferente, porque a cor me agradou muito, tá? E com certeza essa cor, por mais que seja apenas uma cor, uma mudança, vai levar muitas pessoas pra esse segmento, porque muita gente quer comprar a R3, mas não gostava das cores que tinha no catálogo, né? Agora com essa cor branca, não sei não, comenta aí. Mas é aquilo, né, meu amigo, aqui no mercado brasileiro estamos forçando pra uma verdadeira revolução, né? Estamos vendo lançamentos cada vez mais tecnológicos, mais interessantes no nosso mercado brasileiro. E a R3 agora, por mais que ela tenha ganhado apenas uma cor, né, uma cor ali, é uma moto que já tem uma aceitação muito grande aqui no mercado brasileiro, e como é um modelo global, é muito difícil que chegue por agora, assim, uma atualização, sendo que no mercado internacional ainda não pintou essa atualização. Se eu não me engano, essa cor aí que lançou é exclusiva aqui no Brasil ainda, tá? Ainda é exclusiva aqui no Brasil, eu não vi em outros mercados, mas acredito que essa cor seja exclusiva pro nosso mercado brasileiro por enquanto, tá? Mas tem uma grande chance desses modelos virem e conseguirem alavancar cada vez mais vendas aqui no Brasil. Como vocês viram aí, não teve mudança nenhuma, só R$ 600, só não, né? Apenas a mudança de cor e a socada de R$ 600, na diferença de preço. Tem que ver quanto que vai chegar na loja, né? Eu acredito que na R3 não tenha tanto ágil assim, porque não é uma moto que sai tanto. Então, a galera, geralmente, os donos de loja, eles aproveitam pra espetar no ágil em motos que tem um giro, né, uma circulação muito maior. Mas, é aquilo, esse foi o vídeo, vídeo mais rápido, comenta aí o que você acha da R3 aqui no mercado brasileiro e no final do vídeo, agora, eu vou deixar todas as imagens correndo aí pra vocês, beleza? Tamo junto, beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui, é nóis! Fui, é nóis! Fui, é nóis! Fui, é nóis!